Gente, hoje o nosso segundo abençoado vai ser abençoadíssimo com muitos convidados. A gente está unindo os nossos corações e as nossas energias. Vocês vão ver na hora quem são os convidados, viu? É tanta gente que não dá para ficar citando o nome aqui. Mas eu posso falar para vocês que vai ser um trabalho lindíssimo hoje. Não perca, a partir das oito e meia da noite, a gente vai estar unindo os nossos corações, as nossas energias aí pelo canal. Vai ser surpresa para vocês. Não deu para fazer aberta ao público aqui de São Paulo, até porque um dos convidados especiais cedeu a casa dele aqui em São Paulo para que a gente fizesse o nosso trabalho. Já estão pedindo que eu saia aqui. Espera aí, eu estou na porta do hotel. Só para que vocês tenham noção de como está corrido o meu dia, está vendo? Então, aí a gente vai fazer esse trabalho juntinho. Está super especial, uma segunda máscara abençoada para a gente unir mesmo as forças. Então, muita cura, muita coisa bacana vai ser realizada essa noite. Não perca mesmo, tá? Fica aí o convite para vocês e a gente se encontra mais tarde às oito e meia no nosso segunda abençoada. Infelizmente, não vai ser possível abrir para as pessoas, tá? Mas todo mundo participando aí online.